Um acidente entre motocicletas deixou uma pessoa morta e outras quatro feridas da MG 417 em Mendes Pimentel. A vítima fatal foi identificada pelo nome de Tiago de Oliveira Batista, de 23 anos, que pilotava um dos veículos. Testemunhas contaram aos militares que algumas motos teriam batido no trevo que dá acesso à cidade de São Félix de Minas. Ao ver o acidente, o Tiago teria se distraído e perdido o controle e também saído da pista. De acordo com a Polícia Militar, depois do acidente, o jovem e o garupa da moto dele, de 21 anos, foram levados a um hospital de Divino das Laranjeiras.